O Ministério Público abriu um inquérito para investigar a mordomia de servidores da Câmara de Ribeirão Preto. As gratificações estão na mira da promotoria. Benefícios, gratificações, adicionais e acréscimos. São várias definições para o que pode estar favorecendo os servidores da Câmara de Ribeirão Preto. Acontece que essa mordomia dos bastidores pode estar com os dias contados. Depois do escândalo dos supersalários do Legislativo, o Ministério Público abriu um inquérito para saber se há abuso nesses pagamentos. Nós temos inclusive algumas informações extraoficiais que indicam pagamento de salários vultosos, com um acúmulo sucessivo de diversas gratificações. Então acho que isso merece uma apuração, até porque trata esse dinheiro público, né? E a gente precisa dizer para a sociedade se esses procedimentos são legais ou não. Estão na mira da promotoria cargos de 22 departamentos da casa, como recursos humanos, transportes, secretaria executiva, divisão de serviços gerais e outros. Para se ter uma ideia, este funcionário do setor administrativo deveria receber R$ 2.879,60. Só que por conta de uma incorporação de R$ 6.700,00, o salário foi aumentando. Ele ainda recebe mais um acréscimo de R$ 12.000,00, fora a diferença de férias, e outros adicionais que totalizam R$ 61.484,32. Espanta principalmente porque há o acúmulo sucessivo de gratificações. Então a gente precisa ver, inclusive, se não está havendo incidência recíproca de uma coisa sobre outra, se essas gratificações de fato são devidas, porque não basta, por exemplo, a lei criar uma gratificação de chefia, é necessário que exista de fato a chefia. Entidades de Ribeirão Preto voltam a falar em falta de transparência na Câmara. De acordo com especialistas, no legislativo, são feitas várias manobras para favorecer os servidores. E tudo isso tem sido permitido pelo próprio regimento interno da casa. No artigo 147, reajustes, antecipação e reposição salarial, vale-refeição e outros assuntos relacionados à remuneração do funcionalismo público, são tratados como urgência especial, ou seja, não precisam estar na pauta para serem votados. Ele poderá ser colocado em urgência especial e aprovado e votado na mesma sessão em que ele foi apresentado. Dessa forma, a população passa a não ter conhecimento algum da matéria. Inclusive, alguns vereadores que vão estar participando daquela sessão não vão estar cientes daquela ordem, por conta da apresentação da urgência especial. O observatório pretende propor aos vereadores uma correção para dois artigos do regimento. Considerando que a gente está com uma Câmara que preza pela transparência, e esse dispositivo é contrário à transparência, acreditamos que todo vereador vai votar no sentido de mudar esse dispositivo. O Ministério Público já oficiou o Tribunal de Contas do Estado, que deve fazer uma varredura em todos os cargos e prestadores de serviço do Legislativo. Para apurar a questão dos concursos e, principalmente, a questão dessas gratificações incorporadas sucessivamente. Então, com a vinda dessas informações, ao menos a gente vai ter condição de saber se todos esses pagamentos, todos esses salários possuem ou não amparo legal. O salário é o salário. Aquilo que a pessoa ganha tem que ser merecido e tem que ser de acordo com a capacidade e de acordo com as funções que ele vai desempenhar. Se há necessidade de colocar o que a gente popularmente fala de penduricalhos nessa remuneração, isso significa que a remuneração não está correta. Rafael Akiar para o Jornal da Clube. A presidência da Câmara defende que não há ilegalidade com os salários dos servidores, mas as informações estão à disposição de todos que quiserem ter acesso. Reforça também que a nova gestão está trabalhando para dar mais transparência e controle aos gastos. Ao vivo, o Davi Florin traz mais informações. Davi? Pusse, o Ministério Público realmente está em cima do assunto. Aqui ao meu lado está o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutor, o Ministério Público agiu certo em pedir uma varredura nas gratificações da Câmara? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Pusse. Sim, o Ministério Público agiu muito bem em pedir uma varredura, porque é um absurdo você ver pessoas com salários aí de 60 mil reais, pessoas sem curso superior, sem nada. A gente só espera que essa varredura, Davi, chegue até o final do tapete, não pare na beiradinha do tapete, porque precisa-se investigar se efetivamente esse dinheiro está indo para esses funcionários ou se está indo para o bolso daqueles que os nomearam. Isso é muito importante o Ministério Público ver. A reportagem mostrou salários com valores excessivos. O que é que isso representa? Representa uma política antiga, uma política nojenta. Não é nenhuma política, é uma politicagem. Você nomeia alguém e vai ali criando leis, criando normas, criando regimentos para beneficiar essa pessoa em troco de apoio político. Então você tem verdadeiros cabos eleitorais trabalhando para alguns vereadores dessa antiga classe política. Justamente isso. Então isso faz parte de uma herança deixada por antigos parlamentares, talvez? Sim. Nós vimos recentemente, vocês noticiaram, que três desses super salários aí são ligados ao antigo presidente da Câmara. Parece que são pessoas da própria família do presidente da Câmara. Então isso é nojento, isso é uma situação que não pode ficar. Então o Ministério Público tem que apurar, tem que apurar esse problema dos salários se fica com essas pessoas ou se vai para o bolso desses senhores ex-vereadores e tomar providências enérgicas a respeito. O que é que a atual legislatura pode e deve fazer? A atual legislatura tem que fazer um estudo sério, ver como legalmente tirar isso, porque a gente precisa ver que esses aumentos que foram incorporados desses salários são legais, porque foram criadas leis para isso. São imorais, mas são legais. Então a nova legislatura tem que criar mecanismos para coibir esse tipo de coisa e ir tirando isso aos poucos. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que a Prefeitura quer ampliar as parcerias para manter as praças e também os parques do município. Por si. Eu já, Davi.